Durante os finais de semana do mês de março, foi realizado aqui no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, o projeto O Centro Tem Cultura. Visando incentivar o comércio e o turismo em um dos lugares mais importantes para a cultura ferense, o projeto foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e está sendo encerrado hoje. O nosso principal intuito é divulgar, na verdade, e apresentar a potência que a gente tem aqui de artistas de nossa terra, nossas raízes, fazer com que o público possa se entreter, se divertir. Durante o projeto, comerciantes e consumidores do Centro de Abastecimento puderam assistir a apresentações da cantora Feirense Marisélia, que recebeu vários convidados durante o evento, como a cantora Dilma Ferreira. O projeto é muito bom, certo? Que feira precisa de um projeto desse que continue perpetuando e continuando de sábado a sábado, porque feira, na verdade, ela é precária em sentido cultural, né? E o Centro de Abastecimento é o berço, né? Então, esse sentido de feira, o centro também tem cultura, é um projeto que tem que continuar porque é muito bom, é maravilhoso para a gente e quem é daqui de feira sabe disso. Marisélia misturou linguagens da cultura popular, além de apresentar uma mistura cultural com dança e outras expressões de arte. Sempre fui do fincar da bandeira da cultura e fomentando isso aí, aqui no Centro de Abastecimento, por ter a origem de Feira de Santana, que veio de uma feira, para mim foi altamente positivo e altamente gratificante. Validamos, estamos aqui, hoje o nosso, foram quatro, o projeto foram quatro apresentações, onde hoje será o encerramento, né? E eu tenho fé que isso perpetue, pelo menos uma vez a cada mês aqui no Centro de Abastecimento, né? Por isso não adianta o estado mais alto, o degrau da fama, como a moral...